Fala aí galera, beleza? Aqui o Samuka, estamos aqui no State of Decay 2, continuando aí a nossa série jogando a DLC de Roadland. O que ele tá falando comigo aqui? E foi, Chaves? Te vejo mais tarde. Te vejo mais tarde. Ok. Galera, vídeo passado a gente conseguiu destruir aí a nossa primeira parede pestilenta. E até que eu consegui pegar bastante glândulas venenosas. E hoje a gente vai em busca de munição, galera. Principalmente munição de escopeta, que é uma arma mais forte aí pra gente atirar na parede pestilenta. Porque você joga, né, esses destruidores da peste, abre aquela bolha e você atira de 12 lá até destruir essa parede pestilenta. Então o meu objetivo hoje vai ser encontrar munição de escopeta. Ok? Mano, eu acho que eu vou até levar uma pra gente já ter uma noção, né? Vou pegar uma aqui e eu vou levar uma pistolinha aqui de emergência, caso a gente precise. Ok, só isso, rapaziada. E aponta a mim levar alguns kits médicos, né? Beleza, e alguns energéticos, ok? Bora, Chaves. Ah, esse Chaves a gente recrutou no vídeo passado, né, rapaziada? Chaves, vem cá, filha da mãe. Chaves. Olha que caralho, velho. E aí, mano, beleza? Recrutar. Até que ele tá levando muita coisa não, galera. Dá pra gente levar ele do jeito que ele tá aí. Vambora, Chaves. Bora em busca, então, de munição de escopeta, rapaziada. Vamos pra nossa aventura aqui. Com furgão seria a melhor opção, só que eu preciso de um kit de ferramenta. E também de um combustível, né? Kit de ferramenta e um combustível. Eu não sei como que tá o tanque aqui da... Ah, não, o tanque já tem um pouco de gasolina já. A gente reabastece aqui e vamos em busca de escopeta. De escopeta não, né? De munição de escopeta. Vamos consertar ela. Peraí. Consertar furgão. Você tá falando demais, Chaves. O que você tem, mano? Você tá chato. Entra logo aí. Bora, rapaziada. Em busca de munição, então, hein? Deixa eu ver se tem algum posto militar aqui perto. Em algum lugar que a gente não luteou. Lembrando, nessa DLC aqui do Earthland, galera, sempre a gente tá encontrando bastante recursos, né? Principalmente munição. Olha, várias infestações aqui pra destruir, hein? Mano, será que a gente vai nessa cidade aqui? Essa cidadezinha aqui, praticamente, a gente já luteou bastante dela. Tem até um núcleo. Só que o meu objetivo hoje não vai ser destruir nada. E sim, encontrar munição de escopeta. O que a gente pode fazer? Vamos nessa cidadezinha aqui, então? Essa aqui, eu acho que eu não lutei ela muito, não. Vamos lá. Vamos descer. E se eu encontrar também os zumbis inchados, a gente vai e tenta pegar mais glândulas vermelhas, ok? Vamos que vamos. Se você não deixou o like, já deixa o like aí pra fortalecer a nossa série de State of Decay 2, no horário aí das 8 horas. Vamos que vamos. Ah, mano, tá zoando. É o zumbi fera, né? Que acabou aparecendo ali. Mas tem problema, não. Não vou parar pra matar ele mesmo. Ele, mano, se você não tiver uma arma boa pra matar esse zumbi, ele te estraga, viu? Ele é muito forte. Gente, nessa DLC de World Land, o zumbi fera, cê é louco, mano. Ele tá forte demais. Caraca, o ônibus quase caiu lá no Rio. Ah, mano, tá um negocinho chato aqui. Tá dando umas travadinhas, não sei porquê. Não tá em nada rodando aqui, em segundo plano. Não sei se é porquê que eu tô gravando em 4K, né? Vou ver se eu começo a gravar em 2K. Abaixar essa qualidade aqui. Abaixar não, né, mano? Porque nem dá tanta diferença assim. 2K já é uma qualidade excelente pra postar no YouTube. É aqui, rapaziada. Aqui eu tô na esperança da gente encontrar bastante recursos aqui, tá? Vamos parar aqui, atropela esse zumbi. Boa. Nossa, o zumbi que bateu no meu furgão, né? Nem foi eu. Mano, a estamina da Kisha não é muito boa, tá ligado? Vai, finaliza. Ótimo. Beleza, primeiro passo. Vamos olhar nesse galpão aqui. Nossa, isso aqui parece... Tipo uma quarentena, né? Nossa, vai embora, Chaves! Tem que trabalhar, mano. Ok. Vamos olhar na cozinha aqui. Eu acho que aqui a gente pode encontrar comida. Mas não tem problema. Vou dar preferência pra pegar o saco. Se der saco de comida aqui, a gente tenta pegar. Deixa eu dar uma olhada aqui na frente. Ah! Logo de cara, mano. Já deu barulho. Vai vir a horda pra cá. Baixa aí. Pra gente ficar quietinho, talvez a horda passe direto. Mano, eu acho que eu vou pegar essa bandagem. Sem mente eu não quero. Zumbi nem viu a gente ainda, hein? Vai, vai, Kisha. Tá, gente. Ela é muito fraca, mano, a Kisha. Como é que ela é fraca? Ela... O condicionamento físico dela é um dos melhores. Olha o tamanho da barrinha dela ali. Quase nada. Olha, saco de materiais. Já tá ótimo. Ainda deu uma missão, né? A secundária concluída. Não vasculhei tudo? Tem mais um container ainda pra ser vasculhado. Acho que é esse aqui. Caraca, mais barulho. Opa, kit de ferramenta eu quero. Bora, vamos sair daqui, Chavez. Vem, 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 vem. Meu Deus do céu, mano. O outro zumbi que tá vindo. Meu Deus do gritador. Cala a boca. Aí, matei o gritador. Mano, tem uma pequena horda se formando aqui. Nossa, eu tô achando que ela tem habilidade. Ela não tem habilidade. Boa, boa, boa. Matamos, matamos. Ei, Kisha. Me lembrando muito todo mundo odeia o Chris. Opa, que lugarzinho é esse aqui, hein? Ah, não acredito, mano. Rapaziada, olha aqui, mano. Posto avançado militar. Deve ter munição. Viemos no lugar certo, hein? Aí sim. Olha aí, munição de escopeta. Ai, papai. Redutor profissional. Modificador de boca. Não sei. Vai ser útil isso ali. Olha, mano, a gente veio no lugar certo, cara. Pega os chapéus. Olha isso, mano. Velho, eu já tô cheio de recurso. Vem cá. Não, eu não vou dar isso aqui pro Chaves. Eu tinha um guardeira num furgão, né? Munição de escopeta. Onde que tá ali? Tem uma missão pra gente fazer? É uma impressão minha. Tem uma missão ali pra gente fazer, hein? Ó, a área tá limpa aqui perto. Uma baixada. Ah, 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 o bug. Aí, desbugou. O que é isso aqui, Microsoft? Do nada, o jogo bugando. Esse jogo tá me dando umas bugadas loucas. Beleza, galera. Vamos guardar aqui a munição de escopeta. É o que eu tenho que guardar mesmo. Vou guardar isso aqui, que é o kit de ferramenta. Acho que é só, né? Mas eu prefiro ficar com os parafusos, que dá pra gente juntar, né? Os parafusos. Guardo o saco de materiais aqui também. Ok. Ó, se a gente encontrar zumbi inchado, é interessante pra tentar lutear. Mano, esse jogo é um GTA V Zombies completo, tá ligado? Tudo que eu faço nos Zombies aqui no State of Decay 2 é uma forma... bem mais completa, né? Podemos dizer assim. Ó, munição. Pega a arma. Hum, isso aqui é o quê, mano? Prensa de munição pesada. Eu sei, cara, mas você vai ter que carregar. A gente vai ter que também dar algumas coisas aqui pra você, né, Fênia? Ó, eu vou passar pra ele essa arma, essa munição, essa prensa aqui. Essa amostra de peste pode ficar comigo, que dá pra gente juntar. Vou passar isso aqui pra N... Só. Lembrando, a gente tem que dar preferência pra munição de escopeta. Caraca, olha essas armas, mano. Olha essas armas que eu acabei pegando aqui, hein. E mais dois containers aqui pra ser vasculhados. Será que é aqui dentro? Olha essas granadas aqui pra te pegar. Ah, tem um lugar ali fora. Ali, ó. Eu acho que a gente tá perto da parede pra estilenta de marchar. Nada. Mano, pegar esse posto avançado aqui seria interessante, né? Mas eu já tenho dois ali, então... Acho que não. Vambora. Tá vindo zumbi, né? Mata aí. Boa. Nossa, olha a cabeça dele. Meu Deus, mano. Parece ser bruto. Gritador, gritador. Boa. Mano, 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 mano. Olha o zumbi que eu acabei de encontrar. Ah, explodi. Deu certo não, mano. Acho que tem que ser de mais perto, né? Boa. Meu Deus do céu. Olha isso aqui, galera. A gente veio no local certo, mano. Procurar a munição eu vim no lugar certo. Só que eu queria colocar a minha van aqui dentro. Pra gente organizar as coisas. Aí eu junto as munições de escopeta, junto os parafusos, junto as armas. Tudo bonitinho. Boa. Ai, galera. Eu tenho um posto avançado bem aqui, ó. Nossa, mano. Esse lugar aqui que a gente veio foi um local certeiro. A gente tá encontrando muita munição. Muita munição mesmo. E ainda tem um posto avançado aqui perto. Vamos parar a van aqui, ó. Nessas tendas aqui dos militares. Porque aqui tá parecendo que vai ter bastante. Oxi, vai embora, vai embora. Ah, Chaves. Pelo amor de Deus, meu filho. Olha. O sobrevivente tá me atrapalhando demais. Eu ia finalizar o zumbi. Ele chutou o zumbi. Beleza. Vamos dar uma desvaziada aqui no meu inventário. Ah, pega esse saco aqui. Guarda essas armas. Ok. Munição a gente guarda. Mano, o nosso carro aqui já era. Não cabe mais nada. Queria munição de escopeta. Não sei se consigo pegar munição de escopeta aqui. Ótimo. Parafuso a gente junta lá. Saco aqui. Ih, caraca. Aqui tem muita munição. Escopeta. Munição junta. Ok. Meu Deus do céu. Que tanto de risco, cara. Bora, vou te passar a mochila. Cara, você não tem nada aí, né, filhão? Tem algumas coisas aqui. Boa. Peraí, eu vou te passar mais casa. Tem que passar para ele mais coisas, mano. A mochila dele já está pesada, né? Vou passar para ele essas duas granadas aqui. Acho que já está bom. É, a mochila dele pesou, galera. Mano, vamos voltar para a base. Eu acho que agora a gente já consegue destruir mais uma parede pesciolenta, tá? Sério mesmo. E aqui a gente pode voltar aqui depois para... Para lutear mais. Tem muita arma, muita munição. Peguei umas armas insanas ali. Mano, tem um corpo aqui, ó. Está dando uma... Uma opção para a gente fazer uma busca aqui. Nossa, meu inventário está lotado, velho. Vamos aqui no posto avançado para a gente fazer aquele... Daquela descarregada. Caraca, essa grade não quebra. Onde está a saída, hein? Mano, cadê a saída desse lugar, velho? Eu não lembro para onde que eu entrei. Achei, 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 achei. Bora, 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 bora. Eita, Samuca Barbeiro. Ah, galera, é só usar o frio de trás, mano. Que a gente faz as curvas mais rápidas aqui, ó. Bem mais rápido, né? Bem, chegamos num posto avançado. Vamos fazer aquela... Dar aquela descarregada aqui. Meu Deus do céu. Parecia um zumbi fera, mano. Misericórdia. O que eu vou levar, mano? Guarda isso aqui, guarda. Guarda tudo, na verdade. Bem que a gente pode se equipar aqui, né? Deixa essa arma ali. Guarda. Ok. Escutei o barulho de zumbi aqui perto. Cuidado. Manda baixada. Ó, aqui no mapa não tá aparecendo o zumbi, mano. Escutei o grito dele, mas... Não sei de onde que esse zumbi pode estar vindo, não. Beleza, me passa aí que eu vou... Vamos acessar o inventário dele, que eu vou pegar algumas coisas aqui. Pra gente mandar lá pra base. Isso daqui é a munição da arma dele. Ó, dá pra gente equipar pra ele, né? Pode usar essa metralhadora, então. Pega isso, pega isso, pega isso, pega isso, pega isso. Pega isso aqui. Não tem espaço. Tô mandando, galera, os recursos lá pra base. Por isso que é bom, né? Ter posto avançado espalhado pelo mapa. Bora, manda pra base, manda pra base, manda pra base, manda pra base, manda pra base. Ok, só isso. Agora eu vou pegar algumas coisas que estão aqui, ó. Pega isso aqui, 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 pega isso, pega isso. Isso aqui a gente guarda no furgão. Aí manda tudo lá pra base de novo. Pronto, galera. Mandamos tudo lá pra base já. Beleza, dá pra gente lutear mais, né? Vambora. Hoje a gente tirou pra lutear. Eu vou lutear mais esse posto militar aqui, porque tem muito recurso, muitas armas. Então já vamos aproveitar que eu peguei o vídeo pra fazer isso. Bora fazer o foco nessa missão. Ah, e tem uma missão aqui, né? Aqui na frente. Ah, vou parar aqui mesmo. Perto da saída fica mais fácil pra gente sair. Finaliza. Beleza. Ó, tem uma horda de zumbi do outro lado da rua. Vem pra cá, Chaves. Eu acho que é nessa barraca aqui, né? Que eu deixei um monte de armas pra trás. Põe, ó. Pega a cura. Pega isso aqui. Pega a roupa. Eu não tô usando besta, mano. Então por isso que eu não tô pegando umas flechas, galera. Porque tá dando muita arma de fogo. Que isso? Mina terrestre e militar. Isso aqui pode ser interessante, né? Peguei... Acho que é só, né? É, é só. Vamos dar uma olhada. Tem um banheiro aqui. Não sei se um banheiro vai ter munição. Mas é bom a gente olhar. Vamos ver se a gente encontra alguma coisa aqui. Ai, eu fiz barulho de novo. Meu Deus do céu. Fazendo uma busca. Olha! Mano, eu tô encontrando... Acorda pra vida, Chaves! Não tá vacilando não, mano. Olha, tem carro aqui, hein? Outro carro militar. Tem vários carros militares aqui nessa região. Finaliza esse zumbi. Tem alguma coisa aqui dentro? Olha, a granada. Já quero. Vamos fazendo busca. Beleza. Local pode conter munição e gasolina. A gente pode vasculhar sete aí. Pega. Nossa, meu inventário já tá lotado, velho. Pera aí, mano. Eu vou te passar algumas coisas. Vou te passar essas coisas aqui bem rápidas. Vai que você vai guardar essas granadas. Beleza. Caraca! Ela falhou no golpe. Meu Deus do céu. Mais coisas, mano. Galera do céu. Que local é esse, mano? Ele já tá com saco, velho. Não dá pra gente pegar muita coisa aqui, não. Muitos recursos, galera, que a gente tá pegando. Eu acho que eu já peguei munição de 12U suficiente, mas... Não para de dar recursos. Olha isso aqui. Caraca, velho. É muita munição, mano. Pegando um parafuso aqui. Nossa, já tem uma horda aqui. Eita! Olha! Que eu acabo de encontrar. Mano, tem um zumbi fera aí? Não, né? E eu vou ter que voltar pra base, porque esse sobrevivente aqui, coitado, ele já tá quase morto. Não vou poder ficar muito tempo aqui. Mano, essa eu vou trocar. Descarregar? Deixa eu ver o que eu passo aqui. O seu inventário tá cheio, irmão? Ó, o inventário dele ainda tem mais um de espaço. Passar pra ele... Essas granadas aqui. Ok. Pegar essa escopeta, né? O que ele tá levando aí que dá pra gente acoplar junto? Ó, isso aqui é o meu inventário, isso aqui é o inventário dele. Mano, três granadas, cura. Eu tenho cura aqui, não tenho. Hum, amostra de peste. Mano, essa amostra de peste aqui, você pode descartar ela. Soltar. Pronto. Ok, a gente pega essa cura aqui. Não, quer dizer, eu vou ter que te mandar alguma coisa, né? Vem cá, vem cá, vem cá, Chaves. Nossa, toda hora ele fala, aí, Kisha. Já tá me estressando, mano. Vou mandar pra você... Isso aqui, eu acho que eu não vou usar isso aqui lá na base, não, tá? Vou até descartar. Vou te passar isso aqui. Muitas ferramentas. Beleza. É, galera, é muito recurso, viu, Fih? Que eu tô conseguindo encontrar aqui. Você tá louco. Tem nada aqui. Tem mais um container só pra gente vasculhar. Pode ser algum container que tá em cima dessa... Tem alguma torre aqui? E eu vou dar uma olhada nesse ponto aqui, galera. Eu preciso de um descanso. Mano, tem mais um container aqui pra ser vasculhado. Eu não sei onde que tá esse container. Meu Deus, o que é isso? A parede pestilenta. Olha o barulho. Falei com vocês, mano. A parede pestilenta fica aqui perto. Ó, abri, abri. Passo a mínima ideia de onde que tá esse... Ah, deve ser esse aqui, ó. Isso aqui é gasolina. Não quero, não. Nossa, foi um saco de combustível, né? Mas beleza. Vamos ali, galera. Eu acho que essa missão... A gente tem que ficar preparado, né? Boa. Meu Deus, a parede pestilenta é bem aqui na frente. É, galera. Esse local aqui era um local protegido, né? O exército tava comandando aqui. Por isso que tem muitas armas. Essas casas aqui devem estar lotadas de armas. Ah, é essa aqui, galera. O nosso objetivo é essa aqui, ó. Meu Deus do céu. Eu vou embora. Caraca. GG, galera. Aqui é o objetivo. Aqui é essa parede pestilenta que a gente tem que destruir. A gente tem... O que que eu vou fazer, então? Vamos voltar pra base pra gente se preparar lá. Bora, Chaves. Mano, o Chaves tá doente, viu? Vambora, 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 vambora. O inventário já tá até cheio, mano. Não, eu consegui, galera. Pegar bastante munição de escopeta já. Fazer uma busca rápida aqui. Não tem problema se fazer barulho. Escopeta, nada, né? Saco de munição, eu consegui. O que que eu posso descartar, hein, cara? Queria descartar alguma coisa. Mano, aquilo ali é munição de escopeta? Não é não, né? Não, vamos, 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 vamos. Eu achei que era munição de escopeta. O que que eu vou fazer? Vamos pegar nossa van, vamos voltar pra base. Eu consegui pegar bastante recursos aqui, muitos recursos mesmo. Aí a gente volta pra base, a gente vai se preparar pra atacar aquela parede pestilenta. A gente tem que vir com sobreviventes mais fortes pra não ter erro. Mano, cadê o meu carro, véi? É sério que o meu carro é esse aqui? Nossa, eu tô muito longe. Mano, a gente vai ter que ir matando o zumbi. Vambora, vai dando cobertura, Charles. Bora, toma um energético aí, meu filho. Vai na corridinha. É hoje que a arma branca dela fica estragada. Tá matando o zumbi demais. Nossa, olha isso aqui, véi. Tô com dó, galera. É muito loot, mano. O que isso aqui tá dando? Você é louco. Não tenho espaço. Nossa senhora. Tô vendo se eu acho mais munição de escopeta, que aí a gente aclopa, né? O loot. Ah, granada não dá pra pegar. Mano, que tanto de recurso é esse, véi? Que que é isso? Tô bobado. Ai, que vontade de pegar tudo. Não há mais perguntas se eles sabem que eu tô aqui. Vambora. Vem, 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 vem. Vamos, 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 vamos. Nossa, tem um núcleo pestilente aqui perto, véi. Por isso que tá cheio de zumbi aqui nessa região. Mano, entra na van e partiu voltar pra base. Tem que ser rápido, né, Charles? Você tá ficando aí pra trás, mano. Demora. Bora, 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 bora. Vai arrancar minha porta aqui. Vai, 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 vai. Beleza, galera. Agora sim, mano. O que que a gente vai fazer? Vamos voltar pra base. Tamo com bastante recursos aqui. Quando eu peguei foi mais glândulas venenosas, né? Olha o zumbi fera aí, ó. Tá bem na entrada da cidade. Vai, 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 vai. Aí, ó, tá vendo? Assim que é bom. A gente vim preparado pra lutear. Eu não preciso me preocupar com gasolina. Aí eu saía lá da base com o carro na reserva. Todo vídeo a minha gasolina tava acabando no meio do caminho. Hoje não. Hoje a gente foi tranquilo. Tamo voltando tranquilo. Não, esse jogo é insano demais. Que joguinho bom, viu? Pra mim é um dos melhores jogos, velho. De apocalipse zumbi. Não tem jeito. É muito completo. Gerenciamento de base. Mundo aberto. Local. Praticamente todas as construções do State of Decay 2 tem como você entrar pra lutear. Todas. Ai, meu Deus. Mata, mata, mata. Olha, atropelei ele. Jogo de galo. Caralho. Arrancou minha porta ainda. Safado. Vambora. Eu atropelei ele, galera. Cês viram, mano. Só que o jogo é... O jogo é safado, mano. Vambora. Passei por cima dele certinho ali, mano. Na ré. E o jogo não entendeu que eu atropelei ele. Mas tá de boa, né? Fazer o quê, mano? Beleza. Chegamos na base. Mano, eu tô com muito loot aqui. Beleza. Ó, vamos mandar esses sacos pra lá. Ok. Mano, eu vou mandar tudo pra base. Não quero nem saber se eu vou ficar com alguma coisa, não. E aí a gente vai ter que equipar os melhores sobreviventes. Tá vendo zumbi aí, né? Ué, por que a torre de vigia não tá funcionando? Aí não, hein? Mano, eu vou mudar pra ele que vai ser melhor. Manda munição. Manda tudo pra base. Eu não sei o que é isso que ele tá. Minas de perseguição. Uma mina terrestre moderna feita para intimidar perseguidores. Tem um tempo de detonação longo devido ao seu raio de ativação imenso. Depois de armada, emite indicadores que descrevem aproximadamente a área de ativação. Nossa, bem complexo, hein? Manda pra base. Opa, mandei e foi pro carro. Galera, tá todo mundo ruim aqui. Eu vou internar eles. Gostei, mano, do uniforme aqui do Chaves. Olha, o uniforme dele é tipo um uniforme militar, só que totalmente preto. Bonito o uniforme dele. Vamos aqui. Agora a gente vai fazer a internação, né? Eu já vou virar. Olha quem que eu queria convocar pra fazer essa missão. Capitão Logan e o Vinny. É o Vinny? É o Crincey, quer dizer. Exatamente. Capitão Logan e o Crincey. E vai fazer essa missão da parede pestilenta. Só levar três kits de cura, três bandagem e três energéticos que já dá GG. Vamos internar a Kisha. Ok, a Kisha já tá internada. E é isso, rapaziada. Próximo vídeo, a gente já começa a nossa preparação aí. Acho que a gente já se prepara e já faz o ataque, né? Na parede pestilenta. Que é aqui, ó. É o nosso objetivo principal. Só que eu tava querendo até destruir. Não sei se vale a pena a gente destruir esse núcleo pestilento primeiro. Mas acho que não vai ter interferência, não. Porque de qualquer jeito, a parede pestilenta em si, ela vai chamar aquele monte de zumbi. Então, acho que... Vamos focar no objetivo principal mesmo. Beleza? Vou finalizando o vídeo. E pra quem assistiu o vídeo até aqui, mano, já pode deixar nos comentários, né? Não há muitos recursos. Muito loot, né? Melhor, fica mais fácil. Muito loot. Deixa essa frase nos comentários. Pra mim tá dando coraçãozinho pra vocês. Fechou? Então é isso, galera. Vou finalizando aqui. Falou e fui! Fui!